Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril, o RCN Notícias está no ar e eu estou de volta. Depois de alguns dias de férias e vamos agora conferir os destaques do RCN Notícias desta quarta-feira. Morre uma das salgadeiras mais reconhecidas de Três Lagoas. Pesquisa mostra que Três Lagoas tem combustível mais barato do interior de Mato Grosso do Sul. O dia de vacinação contra a gripe acontece neste sábado em Três Lagoas. Os servidores administrativos da educação de Três Lagoas terão 4,62% de reajuste. Obras, limpezas de terreno e melhorias na saúde são pautas da sessão da Câmara de Três Lagoas. E o presidente do Legislativo Municipal fala sobre empréstimo no valor de 120 milhões de reais e também da desistência de Soila Garcia na disputa pela vaga de vice em sua chapa como pré-candidato a prefeito de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de incêndio em residência e ainda também de um motorista alcoolizado que causou um acidente que chamou a atenção e durante esse atendimento acidente houve briga, bafafá, foi necessário de apoio da Polícia Militar, Força Tática e Rádio Patrulha. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar da Blitz educativa exclusiva para ciclistas. Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Dois secretários municipais pedem exoneração do cargo para disputarem as eleições municipais. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade. Há probabilidade de pancadas de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 31. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 31. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 graus e máxima de 31. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 30. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima deverá ser de 31. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. É, bom dia, Ana, de volta, hein? Tremendas férias, né? Foi bom, hein? Só no litoral do Caribe, ali. Ah, não, nem tanto. Ah, brincadeira, viu, gente? Ó, 25 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, com 81% de umidade relativa do ar. Seria diferente, né? O tempão está daquele jeito. Por falar nisso, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, nós vemos um tempo nublado, viu, Ana? Pelo jeito aí, vai cair água, vai ou não? Vai, tem previsão de chuva, sim, doutor, para hoje à tarde em Três Lagoas, assim como ontem à tarde também, né? Deu uma chuvinha boa ontem à tarde aqui em Três Lagoas, à noite também, né? Choveu novamente para esta quarta-feira, não será diferente. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, indica tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul. Assim, existe a probabilidade de chuvas de intensidade fraca, moderada e pontualmente podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Tais instabilidades ocorrem devido à atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, aliada à disponibilidade de umidade. Além disso, o deslocamento de cavados e a aproximação de uma frente fria favorecem a formação de nuvens e chuvas. Em Três Lagoas, o dia, então, começa com 24 graus e vamos ter máxima de 31. Vamos ter pancadas de chuva à tarde e à noite, viu, gente? A previsão, então, é de chuva para esta quarta-feira em Três Lagoas, no período da tarde e da noite. Deveremos ter pancadas de chuva ao longo do dia, vamos ter temperatura máxima de até 31 graus, né? Então, não vai ser aquele dia tão quente, né? Então, só 31 graus no dia aí, uma temperatura agradável até, né? Porque chegamos já quase 40, né? Verdade, ultimamente está sendo bem gostoso mesmo, né? Pela umidade alta, né? E também esse ventinho, a temperatura mais amena. Pelo menos pela manhã, né? A tarde faz um pouco de calor, né? A tarde esquenta um pouquinho, né? Mas está com uma cara de outono mesmo, né? Mas está melhor, né? Do que eu estava, né? Bem gostoso, bem gostoso. Logo começa também o inverno, né? Para menos, né? Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. E a gente já começa o RCN Notícias de hoje também, gente, com uma notícia triste, né? Que a gente lamenta muito a perda da nossa querida Budida. Morreu no final da tarde de ontem a Margarida Rufino da Silva, de 75 anos, conhecida como Budida, uma das mais renomadas salgadeiras de Três Lagoas. A Budida estava internada e nos últimos dias houve, inclusive, uma campanha maciça nas redes sociais para que as pessoas doassem sangue para ela. O corpo da Budida está sendo velado no velório da Cardassi e o enterro está previsto para as 15 horas e 30 minutos, né? Nossos sentimentos, nossa solidariedade a todos os familiares da querida Budida, como era conhecida. Era uma salgadeira de mão cheia, ficou reconhecida em todo o estado, em Três Lagoas, pelos deliciosos salgados que faziam, os quitutos maravilhosos. Era uma salgadeira renomada e, infelizmente, ontem à tarde a Budida acabou morrendo. Aí, nos últimos 15 dias, houve uma campanha nas redes sociais para que as pessoas fizessem doação de sangue para a Budida. Ela estava internada e, infelizmente, ontem à tarde ela acabou morrendo por complicações de saúde. A informação é de que a Budida teria tido dengue e essa dengue teria avançado para dengue hemorrágica e, infelizmente, ela precisou de doação de sangue nos últimos dias. Teve complicações de saúde e, infelizmente, ontem à tarde a Budida acabou falecendo e o velório, então, acontece neste momento. Começou agora às 6 horas da manhã, ali no velório da Cardassi e o enterro está previsto para as 15 horas e 30 minutos no cemitério municipal. Nosso sentimento e solidariedade para os amigos e familiares da querida Budida. 6 horas e 38 minutos, 6 e 38, vamos de informações do setor policial agora? Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto chega trazendo as primeiras notícias da polícia. A gente já começa falando de furtos porque, infelizmente, Alfredo Neto, essa é uma prática que não para em Três Lagoas. Volta e meia tem furtos acontecendo, ladrões invadindo residências, estabelecimentos comerciais, imóveis abandonados para furtar fio de cobre. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Infelizmente, é um problema crônico de Três Lagoas que vem tirando o sossego tanto dos moradores de residências e comerciantes, como também empresários que têm residências aí fechadas para locação. Foi o caso de uma residência na data de ontem, à tarde, quando um homem foi flagrado por moradores da rua Generoso Siqueira do bairro Vila Nova invadindo essa residência que está fechada já há algum tempo. Casa essa que vem sendo rotineiramente invadida por criminosos para fazer o furto. O cidadão de ontem, ele já foi avistado ali fazendo rondas e dessa seria a terceira vez que o mesmo estaria praticando os crimes na região. Uma vez foi um salão que estava fechado para locação, aonde furtou cabos elétricos, dessa vez foi a residência. O homem foi visto estacionando a bicicleta, encostando ela na calçada e pulando o muro da frente da residência, que é baixo. O mesmo invadiu essa residência, começou a cortar a fiação elétrica, já estava separando para levar quando percebeu que os populares, os vizinhos, teriam observado essa movimentação e ligado para a polícia. O mesmo correu para os fundos dessa residência, aonde conseguiu fugir pulando o muro de trás dessa casa. A força tática foi até o local, fez rondas dentro desse local e também nas imediações, mas não encontrou nenhum suspeito com as mesmas características desse homem que estaria praticando esse tipo de furto. A polícia orientou aos moradores a tentar entrar em contato com o proprietário da casa, para que o mesmo fosse na delegacia registrado o boletim de ocorrência. Como não há vítimas de fato ali, para a polícia requerer uma representação contra o suspeito, então ficou apenas feito o boletim de atendimento, aonde eles foram chamados para atender a ocorrência de furto na forma atentada. Foram até o local, constataram que se tratava de um imóvel fechado e houve ali a violação e a tentativa de subtração de produtos, mas que o suspeito teria fugido e não havia vítimas no local para poder fazer a representação, para poder se resguardar a guarnição e mostrar aí aos órgãos públicos competentes que está havendo pontos críticos aí para ser levantado. E fica também a orientação para quem tem aquelas casas fechadas para aluguel, sempre está fazendo rotina ou contratar uma empresa de monitoramento, porque esses locais estão sendo vítimas de criminosos que desde os fios elétricos a materiais internos da residência, até hidrômetros estão levando para poder trocar por entorpecentes. É uma onda de furto que está voltando entre as lagoas, infelizmente, por conta desses usuários terem como mercado aí os receptadores que compram esses cobres para que eles consigam dinheiro para comprar entorpecentes. Depois desse caos todo aí, desse bafafana, restou somente a bicicleta do suspeito que ficou ali na frente, aonde não tinha queixa de furto, então os policiais não puderam conduzi-la, e a mesma ficou ali encostada na calçada. De ontem até hoje de manhã, hoje chegando para trabalhar, a bicicleta estava ali na frente, e nem durante a madrugada o marginal compareceu para poder resgatar a bicicleta com medo de ser preso ou de sofrer algum tipo de represália ali, ser agredido ou ser pegona. Exatamente, a bicicleta se encontra ali ainda no mesmo local, e olha a audácia, né, desses bandidos, gente, em plena luz do dia, meio-dia, uma hora da tarde, né, rua movimentada ao lado da TVC aqui, bastante estabelecimento, residência, eles não estão nem aí com nada, pode ser de dia à noite, eles não têm medo, invadem mesmo, e é só prejuízo para os proprietários. Muitas imobiliárias, inclusive, tendo que arcar com esses prejuízos, porque muitos imóveis que estão fechados, que estão para alocação ou para venda, ficam sob a responsabilidade das imobiliárias, né, e as imobiliárias acabam tendo que arcar com esses prejuízos por conta desses furtos de fiação de cobre, o que é lamentável, viu, Alfredo? Mas a gente fala agora, Alfredo, de um homem embriagado, motorista embriagado, ele é quase, na verdade, um bom cientista, empresa boa, assim. Isso mesmo, Ana, foi por volta de 19 horas, no bairro Santa Rita, corpo de bombeiros, SAMU e polícia militar foram chamados para atender a ocorrência. O homem, de 55 anos, dirigia um carro Fiat Uno de cor branca pela rua Rodrigo Ortiz, quando acabou ali no cruzamento com a rua Manuel Jorge, não respeitando a sinalização de pare, tentando fazer uma conversão à esquerda, batendo contra uma moto, arremessando esse motociclista para fora da moto, homem de 41 anos que teve várias escoriações, e só parando o carro, porque o carro acabou ficando ali encavalado com a moto embaixo. Durante essa ação aí, a polícia militar foi até o local, motorista que estava visivelmente embriagado, não aguentava ficar em pé, não conseguia conversar direito, recebeu voz de prisão, um outro colega que estava com ele dentro do carro, começou ali também a dar trabalho, foi autuado também por perturbação da tranquilidade, e durante esse atendimento, enquanto esse homem era socorrido pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros, ele estava consciente, orientado, com apenas escoriações e reclamando de dor nas pernas, algumas pessoas passaram a filmar ali o resgate dessa vítima, e partiram ali para tumultuar o atendimento dos socorristas e da polícia no local. Foi orientado um rapaz de 20 anos para que se filmasse, filmasse de longe, ou desligasse o celular para não expor a vítima, para ter um trabalho ali um pouco mais digno, os socorristas e não expor a vítima também nas redes sociais de uma forma ali vexaminosa, mas o mesmo teria questionado com os policiais, não obedecido à ordem, e acabou preso por desacato e também por desobediência. Aí foi necessário o apoio da Força Tática e de uma viatura de rádio-patrulha no local para poder conter os ânimos, porque algumas das pessoas que estavam ali, umas foram em defesa do rapaz, outras foram em defesa dos policiais, enfim, virou um verdadeiro forfé ali, como é o jargão policial que eles falam quando é aquela confusão, e foi necessário ali a contenção dos ânimos para que os socorristas do SAMU e os militares do Corpo de Bombeiros resgatassem essa vítima com toda a tranquilidade, e a polícia militar, por meio do pelotão de trânsito, conseguisse realizar o trabalho de registro da ocorrência. Na delegacia, o homem que dirigiu o carro foi submetido ao teste do bafômetro, a qual apontou 1,20 miligramas de álcool por ar expelido do pulmão, acabou recebendo voz de prisão por conta de embriaguez ao volante, e o caso vai ser investigado pela terceira delegacia de polícia civil. Lamentável, hein, Alfredo? Obrigada, viu, pela tua participação. Olha aí, mais um acidente de trânsito aqui em Três Lagos, e a gente tem falado tanto, tantos acidentes acontecendo aqui na nossa cidade, muita imprudência no trânsito. Falando em trânsito, a gente fala muito sobre as bicicletas, principalmente as bicicletas elétricas, que têm se envolvido em muitos acidentes, e a nova regulamentação para o uso de bicicletas, bicicletas elétricas, scooters, está em vigor desde 2023. E para divulgar essa nova regulamentação, é que o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas deu início a uma campanha educativa. A reportagem é do Israel Espíndola. Bicicletas, bicicletas elétricas, bicicletas motorizadas, scooters e autopropelidos, que são skates e patinetes elétricos. Muitos deles estão transitando pelas ruas de Três Lagos. É a modernidade que chegou quando o assunto é locomoção. Mas, como no trânsito todos são agentes, esses veículos também precisam de regulamentação, e principalmente que respeitem as leis de trânsito. Para divulgar a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é que o Departamento de Trânsito de Três Lagos deu início a uma campanha educativa, como explica Caroline Feliciano Cruz, coordenadora de educação para o trânsito. Bom, a gente está aqui no pontapé inicial das campanhas voltadas aos ciclistas e aos condutores dos autopropelidos. A gente sabe que tem muito veículo novo surgindo no mercado e recentemente o CONTRAN lançou uma nova legislação que fala sobre o assunto. Então, a gente está aqui em um local de bastante circulação, na ciclofaixa da Lagoa Maior. Passa bastante ciclista por aqui, condutor de bicicleta, de bicicleta elétrica. E a gente está tentando conscientizar de um por um, porque a nossa preocupação, a preocupação da administração municipal é essa, de orientar para reduzir cada vez mais o número de sinistros de trânsito aqui em Três Lagos. A Blitz é educativa e iniciou nesta terça-feira. Vai acontecer em outros pontos e novas datas aqui em Três Lagos. serve para divulgar a nova legislação para bicicletas elétricas, ciclomotores, principalmente as bicicletas artesanais. A Resolução 996 de 2023 do CONTRAN especifica esses veículos. Foi publicada em 22 de junho de 2023. E o objetivo dessa resolução é aprimorar a definição dos veículos, estabelecendo as linhas de fronteira entre uma tecnologia e outra e, dessa forma, facilitar o registro e o licenciamento nos órgãos locais de trânsito. A coordenadora de educação para o trânsito destaca que ainda não se sabe ao certo o número de acidentes envolvendo esses veículos, mas se sabe os riscos que eles podem promover quando utilizado de forma errada, como pontua a coordenadora Caroline. A gente está fazendo um estudo ainda, né, porque ainda tem muitos veículos novos e adaptação nova sobre a bicicleta elétrica, inclusive você que tem bicicleta elétrica, dá uma lidinha lá nas orientações, a nova legislação, para ver se a sua bicicleta elétrica, você vai precisar de habilitação ou não. E nós temos esse estudo que a gente está fazendo através do GGT, que é o Gabinete de Gestão Integrada em Trânsito, e em breve a gente vai estar soltando aí, para estar sendo divulgado também. De acordo com o levantamento preliminar da Polícia Militar de Trânsito, nos dois primeiros meses de 2024, foram registrados seis acidentes com bicicletas elétricas em Três Lagoas. Em 2023, ocorreram 71. A quantidade de acidentes com ciclomotores também é alta, já soma 80 casos em 2024. Ficam definidos como ciclomotor, veículo de duas ou três rodas com motor de até 50 centímetros cúbico, limitado a uma velocidade máxima de 50 quilômetros por hora. Bicicleta, veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo para efeito do Código de Trânsito Brasileiro, similar à motocicleta, motoneta e ciclomotor. Equipamentos de mobilidade individual autopropelidos, patinetes, skates e monociclos motorizados. A resolução serve para ajudar e preservar vidas de motoristas, ciclistas e usuários de ciclomotores. Quem foi abordado durante a Blitz Educativa, aprova a iniciativa, já que tem muitos ciclistas desrespeitando as leis de trânsito. Presta muita atenção, né, andar na ciclovia certinho, nas faixas que precisa andar, e às vezes acabar causando alguns acidentes, algumas coisas mais por desatenção mesmo. É, com certeza, né, é por causa que, assim, às vezes a gente quer passar, mas o carro está com pressa, não dá preferência para a gente, porque, no caso, o carro é prejudicial para a gente, que pode machucar a gente, né, e a gente também, ciclista, não tem a consciência de estar parando, na maioria das vezes a gente sempre passa. Você acha, então, que é o dever de todo mundo saber a legislação de trânsito, principalmente ciclista? Com certeza, o ciclista principalmente precisa saber. Importante, né, gente, esse trabalho, essa campanha de conscientização, aí, do Departamento Municipal de Trânsito, é importante instruir as pessoas, os ciclistas precisam entender que existem regras para eles também, assim como para os motociclistas, para os condutores de veículos de um modo geral, para todos os motoristas, pedestres, todos devem respeitar as leis de trânsito. E a gente vê, infelizmente, muitos ciclistas nessas bicicletas elétricas, andando na contramão, andando de maneira errada, não dão a seta, não obedecem a sinalização. Claro que tem aqueles que andam corretamente, mas para aqueles que ainda, às vezes, desconhecem as leis, aí, é importante ficar atento que todos devem obedecer a legislação de trânsito. Agora são 6 horas e 52 minutos, 6 e 52, e olha só, gente, uma pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis do Brasil, ANP, realizada entre os dias 31 de março a 6 de abril, revelou que entre as seis cidades do interior pesquisadas, é em Três Lagoas que a gasolina comum é encontrada com preço médio mais baixo, ao valor de R$ 5,67 por litro. A pesquisa abrange também os municípios de Corumbá, Coxim, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. Ainda em relação à gasolina comum, o preço mais caro foi encontrado em Corumbá, onde ela é encontrada, em média, no valor de R$ 6,78. Foram ainda pesquisados os preços da gasolina aditivada, do etanol, do diesel e do diesel S10. O etanol, que é o combustível também muito utilizado pela maioria dos veículos, tem preço médio de R$ 3,50 em Três Lagoas e de R$ 4,50 em Corumbá, o mais alto verificado. Então, Três Lagoas, segundo essa pesquisa da ANP, realizada até o dia 6 de abril agora, tem a gasolina mais barata e o álcool mais barato no interior de Mato Grosso do Sul. Olha que bom, né? Três Lagoas, que já chegou a ter o combustível mais caro no Estado, hoje registra aí o combustível mais barato, tanto o álcool quanto a gasolina, que permaneça assim, né? 6h54 agora, 6h54, Antônio Luiz, a gente vai fazer o sorteio hoje de 5 ingressos para quem quiser participar do Café com Negócios, mais uma edição desse evento que acontece aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana, um evento que você não pode perder, por isso nós estamos fazendo aqui o sorteio destes ingressos. São duas pessoas, são dois felizardos que vão ser contemplados, cada um com 5 ingressos, ou seja, são 10 ingressos que serão sorteados nesta manhã aqui no RCN Notícias para esse evento que acontece dia 12, ou seja, sexta-feira às 7 horas da manhã no Papilão Buffet, bem aqui no centro. Vamos ter ali um bate-papo com o mediador vai ser o Márcio Viegas, os convidados Nivaldo Silveira e Ângelo Tibere. Você não pode perder, é um evento importante para você, para o seu negócio, Três Lagoas aqui, o Café com Negócios, nesta sexta-feira. E tem aí 10 ingressos, 5 ingressos, são 5 ingressos para uma pessoa, mais 5 ingressos para outra. Tudo que você tem que fazer é mandar aqui café no 3509-7500 e pronto, já vai estar concorrendo. Legal, né, Ana? Muito bacana, facinho, gente. Olha aí, já pensou? Duas pessoas podem ganhar 5 convites, você tem empresa, quer levar seus funcionários, os seus colaboradores, olha aí que oportunidade para você ficar antenado, sobre os negócios, ouvir palestras, das pessoas que são bem-sucedidas aqui em Três Lagoas, entre eles o Ângelo Tibere, muito bacana. Então, para você concorrer a esses 10 convites que a gente vai fazer o sorteio hoje, é só mandar a palavra CAFÉ aqui para o 3509-7500, automaticamente você já está concorrendo. No final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio, tá bom, pessoal? 6h56 agora, 6h56min, nós vamos ao intervalinho, na sequência, a gente volta para falar sobre troca de secretários, tem secretários novos na Prefeitura, a gente volta para falar sobre terrenos baldios, sobre obras em andamento em Três Lagoas, outras obras que estão sendo reivindicadas também, vamos falar de política também, é daqui a pouquinho depois do intervalo. RCN Notícias Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Orinto Mancini 3565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Cipiadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Orinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente! Você já conhece o Sincart? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Sincart, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades, até 45 dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Sincart, tudo por você! Fale com a Sincart. Watts 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Após a incrível celebração do Dia Internacional da Mulher em nosso último café, realizado no dia 8 de março, estamos animados para o próximo encontro. Reserve já o seu lugar para o Café com Negócios, marcado para o dia 12 de abril, às 7 horas, no Papilom Buffet. Junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios. Patrocínio Ener3 e JVN Aço. Esperamos por você no Café com Negócios. Realização em Flux Idiomas e Grupo R.C. Juntos, a gente faz a diferença. R.C.N. Notícias. Agora, 7 horas e 59 minutos, você já imaginou aí ter a casa dos seus sonhos? Na estoque materiais de construção, o seu sonho pode se tornar realidade, afinal de contas, tem um estoque completo aí de materiais de construção e acabamento e a estoque materiais de construção tem tudo o que você precisa para transformar a sua casa aí em um verdadeiro lar. E agora, em outubro, o Grupo R.C.N. e a estoque materiais de construção vão estar sorteando aí uma casa incrível para você e para a sua família. E é só comprar na estoque materiais de construção, preencher o cupom virtual e concorrer à casa dos seus sonhos. Você pode visitar a estoque e saber como participar. A casa dos sonhos pode ser sua. Estoque materiais de construção onde os seus projetos se tornam realidade. Fica ali na Capitão Ninto Mancini 3.565 Bem pertinho do Cristo. Ana? Sete horas em ponto agora. Sete em ponto. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia, para você que está interagindo com a gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC e também do nosso WhatsApp 3509-7500. Muito obrigada pela tua participação. Fique à vontade. Pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Lembrando que estamos ao vivo também pela Cultura FM 106.5 e também pela TVC HD. A gente tem várias maneiras de você começar o dia aqui muito bem informado. Eu quero agradecer, inclusive, a audiência do Ricardo Luiz. Agora, em a pouco, nós mostramos uma reportagem, né, a respeito das novas regras para os ciclistas e ele diz, bom dia, né? As novas leis para os ciclistas, seja elétrica ou manual, se faz necessária, mas precisamos reverter todas as nossas ciclovias e revitalizar. As sinalizações são poucas, existentes, já estão apagadas e os semáforos para ciclovias devem ser implantados. Parabéns pela reportagem. Obrigada, viu, Ricardo Luiz, pela tua participação. O Ricardo, inclusive, já está concorrendo aqui aos ingressos para o Café com Negócio. Se você quer concorrer a cinco convites, são dez ao total. Cada pessoa vai ganhar cinco convites para participar do Café com Negócio que acontece nesta sexta-feira aqui em Três Lagoas. Vocês vão ouvir palestras de pessoas renomadas aqui da nossa cidade. Enfim, é um evento muito bacana para você concorrer a esses convites. Basta você mandar a palavra para o Café para o 3509-7500. Eu quero agradecer a audiência também dos nossos internautas e interagindo com a gente. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, obrigada, viu, Tenente, pela audiência, pelo carinho. O Ari Costa também. A Noemi Medeiros, bom dia, lindona. Obrigada, viu, pela audiência, pelo carinho de sempre. O Clóvis Ribeiro também. Obrigada, Clóvis, pela tua audiência. A Dinah Andrade, o Jurandir dos Santos, a Dinah Souza, o Luiz Henrique Carvalho, a Selma Carneiro, o Isaías Ferreira da Silva, o Neves Marques. Obrigada, Neves, pelo carinho, viu, pela audiência de todos vocês interagindo com a gente. O Paulo da Paz também na audiência, né, Paulo, muito obrigada. Ele diz, olha, bom dia, Ana Cristina. Sugiro uma reportagem sobre o atendimento ao público no Detran de Três Lagoas. Os servidores estão trabalhando sobrecarregados por falta de funcionários para o atendimento. estive lá esta semana para fazer uma transferência, o qual levei três dias para concluir o procedimento, sendo que a documentação está completa. Grato é o Paulo da Paz. Obrigada, viu, Paulo, pela tua participação. A gente já falou bastante aqui sobre o atendimento do Detran, inclusive foi alvo até de questionamentos na Câmara Municipal, vereadores também cobrando melhorias no atendimento do Detran. não é de hoje que o Detran de Três Lagoas enfrenta uma falta de funcionários, não pelos que estão lá, a diretora Solange, inclusive, é uma pessoa muito bacana, prestativa, inclusive, fica atendendo até lá na frente a diretora do Detran, porque não tem funcionário, gente. A diretora do Detran atendendo ali na recepção do Detran do shopping, porque não tem funcionários para atender. Realmente, já passou da hora de ter mais funcionários. o governo do estado precisa providenciar mais servidores para as agências do Detran de Três Lagoas, tanto a agência do shopping quanto a agência aqui da Avenida Rosário Congro sofrem com a falta de profissionais. Você chega lá, demora horas para ser atendido, falta funcionários, tem dia que tem um funcionário atendendo na agência do shopping e a diretora está ali na frente ajudando a atender. Pode isso, gente? Não, né? Mas, Paula, a gente vai entrar em contato com o Detran de Mato Grosso do Sul para saber aí o que pode ser feito para melhorar o atendimento nas agências aqui de Três Lagoas, tá bom, meu querido? Muito obrigada pela tua audiência e pela tua indicação aqui de sugestão de reportagem, tá bom? 7-4, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, vamos falar de um incêndio ocorrido ontem no final da noite por volta de 23 horas ali no bairro Guanabara na rua Manuel Antônio Jeremias aonde um salão que por anos funcionou ali, um mercadinho, bar, entre outros comércios, está abandonado e ultimamente está sendo habitado por andarilhos, moradores de rua, pessoas que acabam caindo no mundo da droga e acabaram invadindo ali e fazendo residência. Uma pessoa estaria morando fixamente no local e até mobiliando o local e ontem à noite os vizinhos desse local repararam a fumaça saindo do telhado e foram até o local para ver o que estava acontecendo. Ao bater na porta da frente que seria aquelas portas metálicas para comércio de bar, os pessoas perceberam que estava tendo fogo dentro do local e foram até a parte do fundo onde não tem cerca, não tem muro e também não tem porta. Ali, essas pessoas testemunharam que estaria tudo pegando fogo e ligaram para o corpo de bombeiros que enviou para o local dois caminhões de combate a incêndio e uma unidade de resgate. Chegando no local, populares disseram que ao avistar o fogo no interior desse imóvel teria visto um volume ali em cima de uma das camas em fogo e não sabia dizer se era uma pessoa ou se era algum outro produto que estava ali e que teriam se confundido. Os bombeiros conseguiram conter as chamas fazer o rescaldo de resfriamento das paredes e do telhado e fazer uma busca. Não foi encontrado ninguém e em conversa ali com as pessoas vizinhas desse local e que teriam ligado para o corpo de bombeiros os mesmos relataram que a pessoa que estava abriguando aquele local levava direto vários produtos para o local e ali tinha manequins tinha produtos de tecido aqueles produtos que eram descartados ele pegava ali como forma de reciclável e levava para dentro desse local local esse Ana que estava bastante sujo tinha bastante coisa ali jogada em várias partes desse móvel e não tinha energia elétrica e nem ligação de água a guarnição do corpo de bombeiros acredita que uma bituca de cigarro possa ter causado um incêndio e agora tenta descobrir quem foi já que essa pessoa que estaria habitando esse local não foi até o local não foi encontrado não estava ali acompanhando o trabalho do corpo de bombeiros possivelmente na rua não sabia que o local ali estaria pegando fogo destruindo os pertences dele e agora fica para a polícia civil investigar o caso se esse incêndio foi um acidente alguém que teria entrado dentro do local e acabado ali causando um incêndio acidentalmente ou se foi criminoso já que o incêndio estava uniforme ali dentro como se tivesse esparramado gasolina algo que o fogo tivesse esparramado fácil por todos os ambientes as chamas tomaram conta dos móveis os objetos que estavam ali nesse local do telhado que tem algumas vigas de madeira e as telhas de eternite de aquela fibrocimento e o perigo ali para os militares que estavam combatendo esse fogo foi grande do telhado ceder felizmente o telhado suportou as chamas os militares conseguiram ali fazer o rescaldo e isolar o local por conta do risco de desabamento agora é o inquérito policial caso essa vítima vá até a delegacia registrar o boletim de ocorrência para poder ser investigado se o incêndio foi criminal ou se foi acidental Ana lamentável hein Alfredo obrigada viu Alfredo pela tua participação o Alfredo Neto trazendo informações a respeito deste incêndio no bairro Guanabara aqui em Três Lagoas 7 horas e 9 minutos agora 7 e 9 e olha só gente infraestrutura saúde e terrenos baldios foram assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas acompanhe a reportagem durante sessão ordinária vereadores usaram a tribuna para apresentar indicações entre elas voltadas para melhorias no trânsito e limpeza de terrenos baldios com certeza né Ana a gente tem essa preocupação já não é de hoje que a gente vem cobrando melhorias no trânsito com faixa elevada com retor de velocidade também a questão de limpeza de terreno que você sabe que Três Lagoas sofre muito com alguns terrenos que as pessoas não fazem a limpeza a gente aprovou projetos aqui que tem a notificação a multa bem cara mas a gente não quer multar a população a gente quer que a população se conscientize e limpe os seus terrenos então nós estamos pedindo aí encarecidamente para a população que tenha seus terrenos manter o seu terreno limpo porque depois que é punido que é sofrido a multa depois fica difícil né aí tem que limpar e pagar a multa então dá para evitar esse transtorno então a gente vem cobrando muito aqui na sessão essa questão e espero que a população ouça o pedido aí para manter os seus terrenos limpos o vereador Adriano César Rodrigues o Sargento Rodrigues ainda apresentou duas indicações solicitando a pavimentação de duas ruas em diferentes regiões da cidade sim sim hoje nós entramos com dois pedidos muito importantes para a população sobre questão de pavimentação asfalte uma é a conclusão da Rosário Congro que ali a gente sabe que o prefeito fez um belo trabalho o asfaltou para frente um pouquinho da horta do seu Pedro mas ficou umas quatro quadras ainda para concluir a Rosário Congro e os moradores ali da Rosário Congro se sentiam um pouco às vezes desprestigiados porque o asfalto parou tão próximo né então nós estamos solicitando para o prefeito que faça um estudo técnico e agilize o mais rápido para concluir se não for na gestão dele que deixe o planejamento para a gestão que vem para o ano que vem a gente já concluir aquela pavimentação asfalte que vários moradores me procuraram e a outra Ana como você tem o conhecimento nós pedimos para fazer a pavimentação asfalte entre a Urias Ribeiro e o bairro Montanini aquela via de acesso porque hoje os moradores do Montanini que me assistem e sabem muito bem o que eu estou falando há anos vocês sofrem com a falta daquele ligamento para o município ou vocês enfrentam a BR-158 que é um risco danado inclusive várias pessoas já perderam a vida ali naquele trecho ou vocês enfrentam aquele poeirão na época da seca ou na época da chuva aquela lama então nós precisamos e sem dizer que também não tem iluminação pública ali então eu venho cobrando muito do prefeito Anjo Guerreiro para fazer aquela via de acesso aquela pavimentação asfáltica que penaliza todos os moradores do Montanini e agora os moradores dos quatro Ecoville que tem ali quatro condomínios fechados do Ecoville que faz a divisa ali e sofre com o poeirão que vai para as suas residências então é de suma importância para o prefeito Anjo Guerreiro colocar no seu radar ver se ainda coloca agora dentro da legislatura dele a gente sabe que está caminhando para a reta final mas se também não concluir que coloque no planejamento para a gestão que assumir o ano que vem com o fácil esse asfalto e iluminação que dá acesso ao bairro Montanini que é muito importante A vereadora Marisa Rocha por sua vez enalteceu a tão esperada obra de pavimentação de ruas do bairro Vila Alegre Eu agradeço aqui de coração ao prefeito Anjo Guerreiro que teve a coragem a ousadia porque eu sei que é muito sério estou aqui nessa casa há quantos anos há 26 anos eu cobrando aquilo lá porque eu vivo aquilo lá todo dia eu moro lá entendeu só que você sabe que é uma obra cara então que poderia pegar esse dinheiro e investir em uma escola outra coisa que aparecesse mas graças a Deus e ao empenho do prefeito Anjo Guerreiro nossas obras estão lá a todo vapor então quais obras vai beneficiar você já sabe quais ruas sim esse quadrante lá vão ser cinco fases a fase 1 a 2 já vão ser agora mas a a primeira fase é entre a Olinto Mancini a Egidio Tomé a Ranufo e a a Ponta Porã certo essas ruas serão drenadas e asfaltadas todas todas drenadas e asfaltadas eu não tenho bem certeza se na Ponta Porão ou se morre ali na Alba Cândida tá é eu tô fazendo uma equipe que eu acho que ficou pra outra fase essa outra mas esse quadrante agora todo ele vai ser feito e aí depois a segunda vai pegar ali o fundo da exposição vai revitalizar o piscinão que às vezes não comporta então vai ter que bombear ele entendeu então mas essas duas etapas começaram já estão licitadas começadas e se Deus quiser vai terminar se não for na gestão dele essa primeira e segunda fase acredito que sim mas as outras o nosso próximo prefeito vai dar andamento sabe o valor das obras ali? 24 milhões mas ainda na sessão desta terça-feira a vereadora Marisa Rocha questionou o atendimento na área da saúde então eu queria deixar bem claro que eu não tenho nada contra médicos e os médicos esses novatos são importantes mas a gente não pode abrir mão dos nossos médicos mais antigos que tem esse compromisso que sabe porque você sabe que a gente aprende no dia a dia você sai da faculdade mas você não aprendeu 100% tem que ser na prática né e aí hoje a gente está vendo lá na rede social a denúncia da Marcia Gisela né um erro sério que poderia ter comprometido o irmão dela para o resto da vida e em saúde a gente não pode aceitar erros então vou cobrar novamente a atenção para com os nossos usuários do SUS o hospital nossa auxiliadora precisa dar uma atenção para os nossos usuários do SUS entendeu eu acho assim que está deixando a desejar sete e quatorze agora sete horas e quatorze minutos né então foram os principais assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal falando sobre essa questão de terrenos baldios que o vereador Adriano César Rodrigues falou né o Sargento Rodrigues no início do jornal pedindo para que os proprietários limpem seus terrenos a gente tem visto inclusive a Prefeitura tem aplicado muitas multas aos proprietários de terrenos baldios inclusive todos os dias aí no Diário Oficial tem notificação a proprietários que não limpam os seus terrenos então está havendo aí uma fiscalização e é importante haver a conscientização por parte dos proprietários né gente o proprietário sabe ele tem um terreno a obrigação é dele limpar não é do município né a Prefeitura não tem obrigação de limpar terrenos particulares é preciso haver essa conscientização por parte dos proprietários a gente tem falado aí de escorpiões é dengue né tantas doenças e a gente sabe que os terrenos baldios acabam contribuindo para isso por conta de sujeira nesses locais recipientes que servem aí para a proliferação do mosquito transmissor da dengue por exemplo a Margarete Lopes inclusive está reclamando da situação do círculo militar lá no bairro Vila Piloto né ela disse que está tomado por mato uma parte do círculo militar uma parte o pessoal já fez a limpeza fez a roçada ali da calçada só que tem um outro lado do círculo militar a calçada a gente está tomada por mato bem ao lado ali da missão salesiana né do centro juvenil então ela está pedindo para que o pessoal aí do exército providencie a limpeza ali do entorno do círculo militar na Vila Piloto olha isso gente tomado por mato não tem nem calçada não dá nem para passar na calçada ali ao lado do círculo militar a gente vai pedindo para o pessoal aí do exército providenciar a limpeza no entorno do círculo militar de Três Lagos e o bairro Vila Piloto inclusive registrando uma grande infestação de escorpiões né olha aí a Margarete inclusive mandou para a gente fotos de um vidro cheio de escorpiões que uma moradora lá do bairro encontrou na residência dela a gente já fez reportagens aqui inclusive falando sobre esse assunto moradores ali da Vila Piloto encontrando muitos escorpiões em suas residências por isso que é importante todos manterem os seus quintais limpas residências limpas e os terrenos baldios também 7h17 vamos agora para a capital daqui a pouquinho a gente fala sobre troca de secretários aqui em Três Lagoas e sobre política também vamos ao vivo agora para a CBN Campo Grande às 7h17min vamos com a participação do Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Oi Matheus bom dia para você bom dia Ana bom dia a toda nossa audiência olha ontem o governo do estado decretou situação de emergência ambiental por conta das chuvas que estão abaixo da média desde o mês de dezembro aqui no estado a preocupação é com todos os biomas aqui do estado o Pantanal o Cerrado e a Mata Atlântica que ficam mais suscetíveis a incêndios florestais com essa falta de chuva inclusive está sendo realizado aqui em Campo Grande o primeiro workshop presencial de prevenção aos incêndios florestais onde o governador Eduardo Lidl esteve presente e assinou o decreto da situação de emergência segundo ele o estado possui recursos de 25 milhões de reais para atuações preventivas contra esses incêndios a situação é delicada pois os focos de incêndio registrados neste ano já são quase o dobro do mesmo período do ano passado hoje o corpo de bombeiros conta com um efetivo de aproximadamente 1.600 profissionais e mais de 300 são altamente capacitados para o combate a incêndios florestais durante esse workshop também foi lançado o plano de operações para a temporada de incêndios de 2024 que é chamado de operação Pantanal o plano está na fase de prevenção e preparação ao todo 31 militares atuam na limpeza de estradas e cabeceiras de pontes no estabelecimento de bases avançadas em Corumbá e no reconhecimento e monitoramento dos parques estaduais daquela região esse workshop então segue hoje com palestras durante a manhã e oficinas práticas durante a tarde um tema importante a ser abordado a situação é delicada nesse começo de ano a gente torce para que essas ações de prevenção de combate aos incêndios sejam efetivas para que a gente não passe novamente pela situação que a gente passou no ano passado com aquelas queimadas no Pantanão Exatamente Matheus isso é muito importante esse plano essas ações do governo do estado a gente espera que quando chegar o período de seca o período de estiagem junho, julho, agosto a situação não seja realmente preocupante como em anos anteriores Obrigada viu Matheus pela tua participação Matheus Adriano trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 19 minutos agora 7 e 19 ainda falando gente sobre a política local né esse ano é um ano de eleição e olha só gente a equipe do secretariado da prefeitura de Três Lagoas passou por mudanças e ganha dois novos nomes viu o motivo se dá pela exigência da entrega de cargos para quem pretende disputar as eleições deste ano acompanha a reportagem do Emerson William as movimentações pré-período de eleições já tem desenhado o cenário político de Três Lagoas na última sexta-feira o secretário de Juventude Esporte e Lazer Antônio Rialino e a secretária de Assistência Social Vera Helena Pinho entregaram os cargos para disputar em duas vagas ao Legislativo Municipal atualmente ambos se encontram na situação de pré-candidatura Antônio Rialino está afiliado ao PSDB e Vera Helena no PP A legislação eleitoral prevê que pessoas que ocupam cargos públicos se descompatibilizem das funções em até seis meses antes das eleições caso se candidatem às vereadores em até quatro meses antes caso se candidatem a prefeitos ou vice-prefeitos Daiane Matheus assumiu a pasta de Assistência Social nesta semana Ela atua na secretaria desde 2008 e ocupava o cargo de diretora de gestão do trabalho Para os próximos meses como secretária Daiane afirma que dará continuidade aos projetos da antecessora As metas ela já está pronta o orçamento ele já está posto então a gente vai dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito pela ex-secretária Vera Helena junto com as equipes da produção social básica da produção social especial de média e alta complexidade então nós vamos tentar fazer de tudo junto com a equipe porque sozinha eu não vou conseguir fazer nada junto aos diretores para que a gente mantenha a excelência daquilo que a gente já vinha desenvolvendo através dos atendimentos com as famílias no CRAS, CREAS nos serviços de convivência para as crianças para os idosos para a pessoa em situação de rua para a mulher em situação de violência a gente vai continuar esse ano executando as ações já planejadas que é o atendimento que é fazer com que a população tenha acesso e garantir os mínimos os direitos que elas têm A secretária antecipa que até o final do ano serão realizadas diversas ações de campanha no município A gente tem campanhas que vão estar sendo realizadas e alguns serviços que já foram feitos no ano passado por exemplo o festival de banda a campanha agora do 18 de maio depois vem a campanha do agosto lilás são campanhas e cursos profissionalizantes ou cursos voltados para os servidores mas que já estava tudo planejado que alguns já aconteceram no ano passado e que a gente vem repetindo todos os anos A bancária Márcia Donegate assume a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer Ela tem experiência de 30 anos no setor financeiro como gerente de banco e não fazia parte da administração municipal até receber o convite para integrar o mandato do prefeito Ângelo Guerreiro Para os próximos meses como titular da pasta Márcia pretende se empenhar nas reformas e utilização das quadras e na organização de campeonatos Quadras que foram inauguradas aqui e que na verdade os bairros não estão utilizando essas quadras então nós ainda estamos fazendo o levantamento o nosso ginásio ele já vai começar agora provavelmente a partir da semana que vem a reforma porque não sei se vocês observaram que ali tem uma telha ali que foi arrancada com o vendaval nós já listamos nós já estamos com o pessoal de obra porque você vai dar andamento nisso aí para deixar corretinho arrumadinho esse ginásio o nosso planejamento em relação a campeonatos nossos campeonatos eles estão rodando normal o Realino já deixou um trabalho feito rodando e aí o que nós estamos buscando não só o futebol mas nós vamos buscar as outras modalidades assim como natação vôlei judô outras modalidades como futebol de salão e vôlei de praia também terão prioridade nos próximos meses a proposta é atrair as famílias para dentro do esporte a secretária afirma que deve implantar academias em praças públicas e revitalizar ou adquirir novos equipamentos que estejam danificados a previsão é de que tudo seja dado andamento ainda nos próximos meses outro projeto que Márcia destaca é a reforma da Associação Desportiva Noroeste a ADEM a ADEM já foi listada a ADEM já vai começar com a reforma eu só peço para a população porque é bem no centro da cidade peço para ter mais um pouquinho de paciência porque vai iniciar aquela obra e vai ser muito bom tanto para os atletas de lá porque lá é bem forte o atletismo nós também vamos dar ênfase no atletismo na nossa cidade porque por diversas vezes saíram muitos atletas daqui mas foram embora para São Paulo e não é isso que nós estamos buscando nós queremos sim que esses atletas saiam daqui e permaneçam aqui a ADEM ela vai ter uma reforma grandiosa no valor de 9 milhões e 200 tá aí né gente a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer e a Secretaria de Assistência Social sob novo comando agora as duas secretárias assumiram aí o cargo no lugar do Antônio Realino de Esportes e da Vera Helena de Assistência Social porque ambos têm pretensões em disputar as eleições deste ano a legislação é clara né quem ocupa cargos de secretário precisa se descompatibilizar da função seis meses antes das eleições que neste caso ocorre em outubro deste ano por isso que eles deixaram aí as passas duas secretarias a Vera Helena inclusive ela é cotada para ser a vice do Cassiano Maia daqui a gente vai falar inclusive sobre essa questão do vice né porque inicialmente se cogitou o nome da Soila Garcia que é a secretária de finanças para ser a vice do Cassiano mas a Soila não se descompatibilizou ou seja ela não será candidata nas eleições deste ano porque precisaria ter se descompatibilizado do cargo seis meses antes isso não aconteceu ela segue como secretária de finanças e se especula muito se cogita muito que a Vera Helena pode ser a vice de Cassiano Maia assim como outros nomes também inclusive eu conversei com o presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia falando sobre essa questão do vice mas também a respeito de um empréstimo né porque a Prefeitura de Três Lagoas ela pretende contrair o empréstimo no valor de 120 milhões de reais para a execução de obras de infraestrutura na cidade a Secretaria do Tesouro Nacional inclusive aprovou agora nos últimos dias um pedido de empréstimo no valor de 120 milhões de reais para a Prefeitura de Três Lagoas a carta proposta ela foi apresentada pelo município ao Banco do Brasil em outubro do ano passado a operação prevê a liberação dos recursos em duas parcelas sendo uma no valor de 60 milhões ainda neste ano em 2024 e a outra de 60 milhões no próximo ano a transação ela terá carência de 12 meses com prazo de pagamento de 120 meses o projeto que autoriza a Prefeitura de Três Lagoas a contrair empréstimo no valor de 120 milhões de reais foi aprovado pela Câmara no ano passado e foi alvo de muita polêmica o presidente da Câmara Cassiano Maia falou demais essa etapa para a liberação do recurso que será utilizado para a execução de obras de pavimentação asfáltica de ruas dos bairros Jardim das Violetas Vila Aro Vila Verde Maristela Chacra Imperial e Vila Alegre é um recurso de 120 milhões que foi muito debatido aqui na Câmara Municipal e hoje a gente vê não seria aprovado pelo Senado Federal pelo Orçamento Nacional se não tivesse aí todo um planejamento e um cuidado com o erário público e esse custeio pode ser na forma de duas metades 60 milhões agora para 2024 60 milhões para o próximo ano e de acordo com os planejamentos e as prioridades das obras da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro tenho certeza que vai ser feita da melhor forma e quem vai ganhar é a população mais uma vez com toda essa harmonia entre prefeito Ângelo Guerreiro bancada federal nosso Senado nossos deputados federais e aqui no município pela nossa Câmara Municipal tentando aí sempre ter esse olhar de estar juntamente com o Executivo fazendo os melhores trabalhos A execução de várias obras em Três Lagoas algumas em andamento e outras que ainda serão iniciadas foi um dos motivos apontados inclusive para a Secretária de Finanças Sola Garcia não deixar a Prefeitura para disputar as eleições deste ano A Secretária foi cogitada inicialmente para ser a vice na chapa encabeçada por Cassiano Maia que disputará a Prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano Maia analisou a desistência de Suila da disputa Nesse assunto a gente tenta ser bem claro e transparente para a população traslagoense e se ambientalizando com todo esse entendimento onde nós do PSDB temos a minha pré-candidatura a prefeito e nós com o prefeito Ângelo Guerreiro com o governador Eduardo Rírio a gente viu a importância da necessidade de estarmos caminhando junto com a nossa senadora Tereza Cristina do Partido Progressista e é a partir disso que a nossa senadora Tereza Cristina na convenção do partido que irá se realizar aproximadamente no mês de julho ela deverá nos indicar dentro dos seus filiados para que a gente consiga aí compor a chapa de candidatura prefeito e vice-prefeito no caso a Soila que é uma secretária de finanças que todos a conhecem vocês sabem o meu carinho especial por ela ela precisava se descompatibilizar para pleitear essa pré-candidatura mas realmente a gente precisa como você acabou de comentar temos aí todos esses investimentos de 120 milhões tem esse pacotão de obras que foi anunciado do prefeito Ângelo Guerreiro na Feira Central de aproximadamente 360 milhões então um contexto de obras de processos licitatórios que precisam ser encarados e a gente analisou que a retirada dela poderia lentificar todo esse processo e nós temos aí como partido principal Três Lagoas e é Três Lagoas que tem que ganhar então nós não podemos lentificar a Soila entendeu e quem vai ganhar a população com tudo isso tá aí né então a Soila Garcia não será mais um dos nomes cogitados para ser vice na chapa encabeçada por Cassiano Maia que é pré-candidata a prefeito de Três Lagoas pelo PSDB nas eleições deste ano conforme eu disse outro nome cogitado é o da Vera Helena que está filiada hoje no PP porque quem vai indicar o vice do Cassiano Maia será o PP o partido progressista que hoje em Mato Grosso do Sul está sob o comando da senadora Tereza Cristina foi um pedido da senadora Tereza Cristina para que o PP indicasse o vice do PSDB em Três Lagoas então a Soila segue filiada ao PP mas já está totalmente descartada a possibilidade dela ser a vice até porque ela não se desincompatibilizou do cargo permanece secretária a Vera Helena desincompatibilizou pode ser a vice do Cassiano Maia mas o PP também analisa o nome do João Paulo Tibere que é de família tradicional aqui de Três Lagoas a família dos Tibere é um outro nome cogitado para ser o vice do Cassiano Maia hoje estaria entre o João Paulo Tibere e a Vera Helena para ser a vice do Cassiano Maia o que o PP e o PSDB analisam eles querem um nome que venha da área da classe empresarial dos pecuaristas ligado a ala bolsonarista por quê? porque o PL de Três Lagoas já anunciou que vai ter pré-candidato a prefeito o Paulo Verão é o pré-candidato a prefeito pelo PL que é o Partido Liberal o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e a gente sabe eles sabem que os bolsonaristas são bem radicais a esse ponto de votarem realmente determinado candidato então o que que eles analisam vamos trazer alguém ligado à ala bolsonarista para o PP e assim racha o PL né o PL fica enfraquecido nessa situação em Três Lagoas então essa é a ideia deles trazer alguém ligado à área bolsonarista aos militares à questão dos pecuaristas enfim dos empresários para que possam agregar somar a Soila não tem esse perfil né não é ligada essa ala bolsonarista ala dos pecuaristas dos empresários então o PP hoje analisa um candidato a vice do Cassiano com esse perfil ligado à ala dos bolsonaristas aqui em Três Lagoas para poder concorrer com o PL para enfaquecer o partido do PL aqui em Três Lagoas é isso que eles estão analisando por isso que a Soila não será mais a vice do Cassiano né depois que o PL decidiu que o partido terá um candidato a prefeito em Três Lagoas eles resolveram não nós precisamos analisar alguém com esse perfil que possa atrair votos dessa classe né da classe rural dos empresários pecuaristas enfim dos bolsonaristas aqui em Três Lagoas a Vera Helena também não teria esse perfil né mas enfim ela é ligada também tem um irmão que é médico poderia agregar também voto dessa classe aqui em Três Lagoas e nos próximos dias o doutor Rui Costa Neto que é um outro pré-candidato a prefeito também vai lançar a sua pré-candidatura em Três Lagoas então hoje nós teríamos três nomes já confirmados não porque ainda precisa guardar as convenções em julho né só a partir de julho que dá pra se falar que são candidatos né por enquanto são pré-candidatos e hoje então a gente teria três nomes para disputar a prefeitura de Três Lagoas que são três médicos pela primeira vez na história de Três Lagoas nós vamos ter aí três médicos se isso se concretizar se confirmar se esses nomes forem aprovados em convenção em julho Três Lagoas pela primeira vez terá três médicos disputando a prefeitura de Três Lagoas né os médicos que sempre foram muito unidos em sua profissão né eles são unidos quando se trata de profissão mas se tratando na disputa pela prefeitura de Três Lagoas a gente vê um racha muito grande uma divisão muito grande de grupos aí formados para disputar a sucessão do prefeito Ângelo Guerreiro inclusive aí nos bastidores se fala muito que o médico pode se aliar ao outro que um gostaria inclusive que fosse o vice do outro mas por enquanto segue aí os três como pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas precisa aguardar ainda tem muita coisa para acontecer ainda tem muitas reuniões muitas negociações até a chegada das convenções em julho que é quando se confirma então as candidaturas quando se oficializa as candidaturas sete horas e trinta e cinco minutos sete e trinta e cinco nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações rcn notícias apoio estoque materiais de construção capitão orinto mansini três mil quinhentos e sessenta e cinco sicobi metalcred faça mais que uma escolha financeira sim cart tudo por você hospital auxiliadora cento e quatro anos de cuidado com a vida após a incrível celebração do dia internacional da mulher em nosso último café realizado no dia oito de março estamos animados para o próximo encontro reserve já o seu lugar para o café com negócios marcado para o dia doze de abril às sete horas no papilom buffet junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios patrocínio ener três e jvn aço esperamos por você no café com negócios realização influx idiomas e juntos a gente faz a diferença cartão auxiliadores do bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo whatsapp 99279 6422 cartão auxiliadores do bem venha conhecer o Cicobi Metal Cred a cooperativa que apoia seu negócio fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi o Cicobi Metal Cred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades chegamos em três lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados venha nos conhecer na rua Dr. Munir Tomé 764 e faça mais que uma escolha financeira você já conhece o SimCard o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local com o SimCard os usuários têm diversos benefícios sem taxas sem mensalidades ou anuidades até 45 dias para pagar compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal gerando economia agilidade e segurança SimCard tudo por você fale com a SimCard Wats 998-68-6278 Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos Sonhos Grupo RCN Agora sete horas e trinta e nove minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde afinal de contas são quinze médicos clínicos e também especialistas o dia todo todos os dias tem também o Centro de Especialidades Médicas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição sempre oferecendo o melhor tratamento são mais de vinte convênios atendidos aí além do particular que tem suporte completo deste hospital que existe há mais de cento e quatro anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Ana sete horas e quarenta minutos sete e quarenta muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia agora em há pouco a gente estava falando sobre política sobre os pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas sobre a questão do vice do pré-candidato do PSDB eu esqueci de falar do nome do Fabrício Venturole que é outro nome também cotado para ser o vice do Cassiano Maia o Fabrício Venturole inclusive ele filiou-se recentemente ao PP com esta possibilidade também o nome dele pode ser indicado para ser o vice do Cassiano Maia então hoje no PP ficaria o nome do João Paulo Tiberi do Fabrício Venturole e da Vera Helena os três nomes que são analisados para ser o vice do Cassiano Maia nas eleições deste ano já que a indicação será do Partido Progressista 7h41 agora e olha só gente os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão de ontem um projeto de lei que concede 4,62% de reajuste para os servidores administrativos da educação de Três Lagoas o reajuste no entanto não agradou a categoria o projeto que autoriza a revisão salarial anual dos servidores administrativos da educação em 4,62% o projeto retroativo a 1º de janeiro deste ano foi aprovado na manhã desta terça-feira durante sessão ordinária o presidente da Câmara Cassiano Maia falou sobre a aprovação do projeto recebemos do nosso executivo o projeto de lei dando reajuste a todos os administrativos da educação e a gente de forma rápida e colocamos como urgente para que a gente consiga realmente ter aprovação num todo do projeto de lei e realmente conseguimos por unanimidade todos os vereadores para que a classe tenha essa contemplação do reajuste anual o índice aprovado no entanto não agradou o sindicato dos trabalhadores em educação o Sinted como destaca a presidente Maria Diogo o projeto e a votação na Câmara ele foi aprovado aqui por 52% da plenária presente e 48% rejeitaram a proposta dos 4.62% porque você se lembra Ana Cristina não era isso que nós estávamos pleiteando junto ao governo municipal nós estávamos pleiteando no final já da negociação a tabela que corrigia o valor inicial de carreira para pelo menos o salário mínimo na letra A porque atualmente hoje o salário sem esse reajuste que foi aprovado hoje é de 1.281,42% ou seja é menor que o salário mínimo que é 1.412% por mais que eles usem da prerrogativa de pagar por meio de complementação nós entendemos que uma tabela do quadro permanente deveria vir com no mínimo no mínimo o salário mínimo como referência do inicial de carreira com o reajuste de 4.62% que foi aprovado hoje vai para 1.340,62% portanto continua abaixo do salário mínimo e eles vão continuar usando da mesma prerrogativa que é pagar por meio de complementação então na nossa opinião na nossa avaliação por conta de que nós fizemos um movimento eu acho que a categoria dos administrativos da educação houve um retalhamento até um retalhamento porque quando você avalia as negociações que foram feitas em três lagoas nesse ano os administrativos que são contemplados pelo outro sindicato tiveram 6.79% a câmara 6.79% e porque só os administrativos da educação tiveram apenas 4.62% apenas a inflação sem a correção da tabela que nós pedíamos inicialmente então assim foi encaminhado um ofício a semana passada por prefeito onde a maioria se não fosse três votos a menos eles teriam rejeitado até os 4.62% por conta da indignação e da falta de comprometimento com a categoria dos administrativos da educação além do reajuste aprovado o Sinted no entanto tem outras pautas em negociação com a administração municipal como destaca Maria Diogo ficou acertado os 4.62% que acabou de ser aprovado na Câmara Municipal com retroativo a janeiro veja bem a data base é janeiro só agora foi finalizado essa negociação a continuidade da discussão da jornada de 6 horas você lembra que até 2017 os administrativos da educação trabalhavam 6 horas foi retornou às 8 horas e não foi dada uma contrapartida salarial naquela época e desde então a gente começou uma luta para que fosse revisto essa questão da carreira um calendário de reuniões com a comissão do Sinted porque no ofício que foi encaminhado para nós o prefeito coloca que vai receber para discutir a carreira no segundo semestre então nós encaminhamos pedindo um calendário de reuniões para julho, agosto e setembro e para que a gente aprove a reformulação da carreira até dezembro de 2024 para ter vigência a partir do ano de 2025 então o que a gente espera de fato Ana Cristina é que haja um comprometimento por parte do Executivo Municipal e por parte também da Câmara dos Vereadores no sentido de apoiar nesse segundo semestre essa revisão da carreira dos administrativos tendo em vista que eles perderam as 6 horas em 2017 e naquele momento não foi ofertado uma valorização na carreira um aumento no piso substancial até porque depois da aprovação da reforma da Previdência o que vale nesse país é você ter um piso consistente não adianta penduricalho não adianta abono não adianta adicionais isso não entra para o cúmputo da renda mensal de benefício e nós enquanto entidade sindical vamos trabalhar sempre para que os nossos trabalhadores sejam do grupo magistério ou do grupo administrativo tenham um piso consistente então fica aqui o nosso repúdio a essa negociação que não contemplou minimamente o inicial de carreira pelo salário mínimo 7h47 agora 7h47 falando agora sobre saúde gente no próximo sábado agora vai ter o dia D campanha de vacinação contra a gripe o importante as pessoas se vacinarem contra a gripe a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas está realizando a campanha de vacinação contra a gripe que teve início no dia 25 de março e vai até o dia 31 de maio a campanha inclui uma data especial o dia D da vacinação que será no próximo sábado dia 13 de abril o dia D de vacinação contra a gripe contará com a abertura de todas as unidades de saúde incluindo a do distrito de Arapuá das 8 às 16 horas sem interrupção para o almoço essa medida visa garantir o acesso amplo e facilitado a todas as faixas da população o público-alvo prioritário da campanha são crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade gestante entre outras a meta do município é vacinar 90% desse grupo que soma 28.552 pessoas além desse grupo prioritário a campanha também visa atender outros grupos como trabalhadores da saúde portadores de deficiência adolescentes enfim entre outras pessoas assim como os professores embora esses grupos não tenham uma meta específica de 90% a secretaria está empenhada em alcançar o maior número possível de doses de indivíduos que totalizam 44.719 pessoas aqui no município então gente já anota aí sábado agora tem o dia D de vacinação contra a gripe 7.48 eu quero agradecer a audiência aqui do Vanderlei Duarte o Vanderlei Duarte mandou recadinho pra gente ele diz Ana aqui na avenida Jari Mercante entre a rua Bruno Garcia e a Paranaíba o meio fio está uma vergonha tanto mato e água parada atenção pessoal aí da prefeitura dá uma passadinha na avenida Jari Mercante entre a rua Bruno Garcia e a rua Paranaíba é uma região nobre da cidade o Vanderlei Duarte está reclamando que está feio lá meio fio está uma vergonha cheia de mato água parada está registrada aqui tá Vanderlei obrigada pela audiência professora Gidalva Tenório obrigada viu querida professora pela audiência pelo carinho tá bom ela diz olha meus sentimentos a família da budida né Três Lagoas está em luto desse ser humano e profissional maravilhosa que nos deixou ontem né no início do jornal nós falamos nós abrimos o RCN notícias de hoje falando que infelizmente né a salgadeira budida muito querida aqui em Três Lagoas faleceu ontem à tarde após ficarem internadas alguns dias aí no hospital estava inclusive tinha toda uma campanha de doação de sangue para ela infelizmente ela teve complicações aí de saúde e acabou morrendo ontem à tarde o corpo dela está sendo velado no velório da Cardassi e o enterro está previsto a partir das 15h30 no cemitério municipal 7 horas e 50 minutos 7 e 50 olha só gente alunos de 11 a 14 anos que participaram da seletiva dos jogos escolares municipais no xadrez eles vão participar agora do campeonato estadual tá é uma seletiva que na verdade serve para definir quem vai participar do campeonato estadual de xadrez a reportagem é do Israel Espíndola alunos de escolas públicas e privadas de 12 a 14 anos participaram na sexta-feira na escola João Magiano Pinto da seletiva do xadrez a cada ano o nível técnico assim como o número de atletas e escolas participantes aumentam para a alegria do técnico em xadrezista Rodrigo Oliveira então esse nível esse ano realmente o nível está bem forte porque as crianças cada ano que passa estão treinando mais levando o xadrez mais a sério né então isso acaba que fica uma disputa mais sadia mais competitiva no xadrez a cada ano o nível técnico do xadrez de Três Lagos aumenta mais o ano passado foram 50 atletas em 2024 54 atletas daqui saem os representantes tanto o feminino quanto o masculino que irão representar Três Lagos nos jogos estaduais estudantis concentração respeito ao adversário faz parte da vida do enxadrezista as peças são devidamente movimentadas depois de muita análise de jogo mas às vezes a sorte bate na porta e o enxadrezista tem que estar atento foi o que aconteceu com a atleta Maria Luísa Araújo de 11 anos que na primeira rodada venceu o adversário em poucos minutos conta pra gente o que aconteceu Maria Luísa ela fez dois lances inválidos sendo que no jogo de xadrez não pode o máximo em adulto é um só que aqui em criança é dois eu tentei dar um checkmate só que foi muito rápido cada um dos enxadrezistas montam sua estratégia para conseguir a vitória melhor dizendo o checkmate independente da idade o frio na barriga e a ansiedade toma conta e precisa ser controlado o Christopher Rafael de 12 anos é mais um desses jovens atletas que buscam a vitória eu acho que dá pra ganhar né se conseguir jogar bem fazer tudo certinho assim como aumentou o número de atletas os pais desses jovens estiveram prestigiando a seletiva e por falar em torcida o enxadrezista Christopher contava com apoio extra a mãe do jovem atleta estava na torcida ele é bem bem concentrado em tudo que ele faz ele leva bem a sério tudo que ele vai fazer ele e o xadrez foi uma coisa que que ele gostou muito desde quando ele entrou o professor também disse que que ele ficou encantado pra mim ele tá de parabéns os campeões representarão Três Lagos nos jogos estadual que acontecem em Campo Grande e Três Lagos já se consagrou campeão em 2023 os dois primeiros colocados masculino e feminino os jogos vão acontecer em Campo Grande em junho se não me engano dia 20 dia 23 de junho e aí já é a nível estadual eles são os melhores de cada cidade e Três Lagos nos últimos anos vem se destacando um exemplo já foi falado outras vezes em 2022 em 2021 ficamos terceiro do estado 22 em segundo e o ano passado nós ficamos primeiro fomos pra Brasília pra nível nacional e quem sabe esse ano nós vamos chegar também muito forte nesse nível 7h53 vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações rcn notícias apoio estoque materiais de construção capitão linto mancini 3565 cicobe metalcred faça mais que uma escolha financeira cincart tudo por você hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida rcn notícias construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente ei qual é o seu maior sonho eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que 3 Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam a casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes sete farma comercial mariano colégio êxitos postos nikkei para ti dms fibra ener 3 vidro box suco prats vive empreendimentos casa dos sonhos casa dos sonhos temos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados venha nos conhecer na rua doutor munir tomé setecentos e sessenta e quatro e faça mais e faça mais que uma escolha financeiro após a incrível celebração do dia internacional da mulher em nosso último café realizado no dia oito de março estamos animados para o próximo encontro reserve já o seu lugar para o café com negócios marcado para o dia doze de abril às sete horas no papilom buffet junte-se a nós para mais uma manhã de networking e oportunidades de negócios patrocínio patrocínio ener 3 e jvn aço esperamos por você no café com negócios realização em flux idiomas e grupo rc juntos a gente faz a diferença rcn notícias sete horas e cinquenta e sete minutos sete e cinquenta e sete eu quero agradecer ainda aqui a professora Gedal Atenor ela diz bom dia né nós vimos o jogo do palmeiras ela está falando que enquanto eu estava de férias ela disse que o palmeiras foi campeão já nem lembrava mais viu professora nem lembrava mas eu estou perguntando para ela se o palmeiras tem mundial perguntei para o alessandra aqui também mas o palmeiras segue sem mundial foi tricampeão do campeonato paulista mas segue sem mundial né totor verdade eles alegam que tem um reconhecido pela fifa foi lá mas não reconheço não mas depois de tanto recurso então fica estranho não, não, não feio né é, fica feio não, tem que ter um mundial para poder competir com a gente para conversar para conversar tem que ter um mundial viu alessandra professora Gedal brincadeiras à parte tá gente só para descontrair sabe que o respeito é o tipo de cada um tá a Regina Santos também na audiência ela diz bom dia Ana Cristina ano tem uma reclamação para fazer já tem um mês que eu falei sobre a iluminação pública e até agora não veio ninguém para ver é, continua na escuridão por aqui ô Regina manda um endereço aqui para a gente poder falar para a gente poder passar para a empresa responsável pela iluminação pública tá, porque tem uma empresa inclusive tem um contato do WhatsApp que você manda o endereço lá para eles providenciarem a troca a substituição da lâmpada tá então passa o endereço aqui para a gente poder falar a gente fala amanhã porque a gente já está chegando ao final do jornal a Regina Santos reclamando de escuridão nas ruas da cidade realmente tem alguns pontos aí de Três Lagoas que está às escuras ainda né é, ruas é, lâmpadas queimadas aí pessoal dessa empresa terceirizada precisa agilizar a substituição a troca da dessas lâmpadas que estão queimadas alguns pontos escuros aqui em Três Lagoas Antônio Luiz é hora da gente saber agora do sortudo da sortuda dos contemplados com cinco ingressos cada para poder participar do Café com Negócios que acontece sexta-feira agora vamos lá vamos lá você que participou pelo 3509-7500 a primeira contemplada é do telefone final 530 é a Neuza Dias ganhou cinco ingressos pode passar aqui na Eurídice Chagas Cruz 807 807 isso 807 bairro Vila Nova bairro Vila Nova olha eu perdendo o endereço do trabalho aqui e outro contemplado o outro contemplado é do 4407 é o Ricardo Luiz também ganhou cinco ingressos mesma coisa só passar aqui no grupo RCN de comunicação Eurídice Chagas Cruz 807 bairro Vila Nova e retirar os seus convites parabéns olha vão estar aí nessa vai ser olha vai estar Márcio Viegas com o mediador Nivaldo Silveira é um dos convidados e o outro é o Ângelo Tibere num café especial cheio de oportunidades de negócio aí vão conhecer a história do Nivaldo do Ângelo aqui histórias de sucesso histórias de sucesso as que são inspiradoras com certeza sexta-feira agora então parabéns Neuza parabéns ao Ricardo e oito horas em ponto gente já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia pelo teu carinho para você que esteve sintonizado com a gente pela cultura FM pela TVC ou pelas nossas redes sociais muito obrigada pela audiência pelo teu carinho a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma excelente quarta-feira Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Cipiadora 104 anos de cuidado com a vida RCN Notícias